Cê tá preocupada com o que? Se tudo que cê veste te cai Cê tá preocupada com o que? Ignora tudo, people, mulher Esquece essa gente e ri Hoje vai ser difícil Colocar sua bolsa Vem com vestido Esquece essa luz Me espera na porta A gente se consola Consola, yeah Espera na porta Oh, oh, oh My lover Não se incomoda Cê sabe que é foda Cê sabe que Oh, oh, oh My lover Now you gotta feel me Esquece esses mimis Enquanto eles falam tão fazer a pro Elas te invejam por causa do corpo Tão a tentar mas não vão te alcançar Querem o teu brilho mas não vão brillar Colocar sua bolsa Vem com vestido Esquece essa luz Me espera na porta A gente se consola Consola, yeah Oh, oh, oh Espera na porta Oh, oh, oh My lover Não se incomoda Não se incomoda Cê sabe que é foda Cê sabe que Cê sabe que Oh, oh, oh My lover Now you gotta feel me Esquece esses mimis Uh, uh, uh Uh, um Uh, uh Go pull Go pull Willy, how you do this Willy, how you do this